FFDTL, Ramouto Rokamnassa e Eberral. Diretor-Geral Política e Defesa, Cooperação Internacional, Rússia e Ministério de Defesa, Ramouto Rousseff, Estado-Maior-General, FFDTL, Diretor-Geral, Gestão, Patrimônio, Estado, Ministério de Finanças, Sabadone, Ramoutro, Camnassa, Bataciocos, Iharia e Limano, Município Manatuto, Tamba Correção, Rola, Diacona, Rodejalo, Operação e Ataci. O processo é o fundamento do Camnassa, o Rodejalo, Punaro, o que é o FFDTL, que é o FFDTL, mas o Rodejalo, Oren, Itarroto, Maior-Mutu, Kiyane, mas que a decisão é difícil, mas a opção ainda é sustentável, pode diminuir gastos, mas o todo vai ter o orçamento geral do Estado. O que é o FFDTL, que é o FFDTL, que é o FFDTL, Sefistado, maior general FFDTL, tenente-general Faluratelai Kateten, durante o Rodejalo, o Rodejalo, o Rodejalo, Operação e Atacilaram. O Camnassa é o ciclo de morrer, remata a inexistência e a loro honra. O fundamento do Camnassa é que contribuímos ao desenvolvimento da sustentabilidade e a Itanerraia. Também, se você quiser fazer uma manhã para a balada de Sira, para o Rodejalo. Além do Siné, se você quiser fazer um atrativo, o turismo, a Itanerraia, o Rodejalo, a Itaneria, a Atividade Nebe, relacionada com a Itanerraia. O Rodejalo, a Itaneria, o Rodejalo, se você quiser fazer um atrativo, a Itaneria, a Itaneria, a Itaneria, O Rodejalo, a Itaneria, o Fundo Camnassa, o Rodejalo, a Itaneria, a Itaneria, a Itaneria, a Itaneria, o Rodejalo, o Rodejalo, a Itaneria, o Rodejalo, e o Rodejalo, o Rodejalo. O governo continua, a Manutenção, mas deve ser na Fata e na At. João Carlos, Tito Silva, ZMN.